Oi gente! E aí que eu fui pra São Paulo, vocês viram né, em uns vídeos anteriores que eu mostrei e eu gravei aleatoriamente alguns momentos de São Paulo e eu não ia nem postar esse vídeo tanto é que eu tô gravando a introdução agora, eu não ia nem postar esse vídeo mas gente, fui dar uma olhadinha, ele tem uma partezinha do vídeo que vale a pena assistir e só por esse motivo eu resolvi mostrar, porque na verdade era pra ser um vlog né, da minha ida a São Paulo eu e Isa, as coisas que eu fiz, mas foi tanta correria que terminou nem dando tempo pra gravar direito aí eu falei, gente como é que eu vou postar um vlog desse jeito, todo partido, não tem muita conexão entre uma coisa e outra mas aí eu comecei a assistir e tem uma partezinha do vídeo de algo muito engraçado que aconteceu com a gente que não dava pra mostrar só essa parte, não ia ter contexto e aí eu resolvi gravar uma introdução rapidinho pra explicar tudo pra vocês e observe aí as coisas que aconteceram e me conte se você deu risada você vai saber essa parte, qual é a hora que você chegar, tá bom? aqui no Além da Rua fazer um curso com a Verônica Kramer e ela me botou pra lixar, tá show? tô revoltada, revoltadérrima minha unha é perfeita, ó e ela me bota pra lixar, tá show? mas em compensação vai ficar lindo depois, ó ô prof, tem que lixar muito deixa eu explicar uma coisa, a Margareth não é um modelo de aluna minhas alunas me obedecem eu venho lá, tudo pra mandar aí que vem a pessoa e fica... que brinco lindo eu olho chato, que é lindo e fica quieta oi gente, tudo bom? não foi bem do que eu quis dizer como é? me segue no canal é gente, segue no meu canal, me julgo você tá falando de bloco, Mar? tô pedi uma pequena pausa aqui que eu, minha profis, Verônica mandou eu pintar de branco, eu pintei depois passei esse gel envelhecedor tabaco aqui e agora tô esperando secar, tá? pra ver como é que vai ficar largada no sofá, na casa de Verônica e Isa também é e a gente tá aqui na preguiça mas estamos rodeadas de arte, de piano, de música de esquerda é ó a cara de sono sono lenta meu colar no ué, será que não só? ó minhas piceiras novas e aí que eu chego aqui na cozinha Está esse pandemônio de coisa entulhada Não, olha o que aconteceu A mulher acordou Tomada Pelo vírus da limpeza Ela está lavando o ateliê todo Sabe o que é, gente? As pessoas não estão acostumadas Com o meu novo eu E aí Quando eu resolvo Fazer uma faxina Acho estranho Mas, gente, eu sou assim agora Alguns detalhes Sai da frente aí, Verônica Passa o rodo no meio para limpar essa espuma Olha, gente, o piso aqui Só no meiozinho, Verônica Olha lá como a Margarethia mandou Olha o piso dela Como é maravilhoso Ela pinta tudo aqui É que aqui eu pinto os móveis, né, gente? Não, ela acordou Gente, precisando de uma faxina Ah, o ralo é para o lado de cá É tudo cagado Que errado isso Esse ralo devia ser para lá Um dia eu vou mudar Se vocês quiserem contribuir A gente está fazendo uma vaquinha Meu Deus Para eu poder fazer uma Está mudando aqui o ralo Obrigada, gente Ah, inscrevam-se no meu canal Youtube.com.br A Verônica Cramer Vai estar aqui embaixo Na descrição desse vlog E também na tela E também na tela Eu não sei colocar na tela ainda Eu ensino Eu ensino A Mar vai aprender a colocar na tela E depois elas vão me ensinar Gente, eu vou fazer um desabafo Ninguém quer ir comprar lixa comigo A Margarethia não quer gravar vídeo comigo Está rindo A câmera está tremendo Porque ela... Aliás Ontem eu fiz a Margarethia fazer xixi na calça Então agora segue o episódio do xixi Vem comigo Vou contar uma coisa para vocês Na penumbra Ah, melhorou Eu, Isa e Vero A gente saiu A gente foi ali comer um acarajê Aí na volta A Isa pergunta assim Vamos voltar de Uber? Aí todo mundo Não, vamos andando Quando a gente chega Num terço do caminho Caiu um toró, gente Um toró Aí Verônica De short curto Com aquelas canelas finas Saiu correndo assim Na frente da gente E eu já saí de casa Com vontade de fazer xixi E a gente demorou lá E quando eu vi Verônica Correndo Quando eu vi Verão correndo Gente, eu comecei a rir Comecei a rir Comecei a rir Isabela do meu lado Se acabando de rir Gente, foi muito engraçado E eu apertadona Para fazer xixi Resultado Eu fiz xixi nas calças Aí eu Ela Gente, eu tô fazendo xixi Mas eu entendi Tô sentindo de Meu Deus Eu tô muito apertada E eu Sério, mãe? Tá muito apertada? Não, eu estou fazendo Aí quando a gente Sai no jato de xixi Pela calça De todo Cai na ponta Eu falei Meu Deus Gente, a sorte É que tava a chuva Tão forte Tão forte Que quem tivesse passando Não ia dar pra ver Que era só xixi Não, e eu morrendo De montanhas Então eu tinha que me apertar Cruzar a perna Abaixar Fazer tudo que eu podia Olha gente, foi terrível A gente Tá vendo né Que eu tô aqui encharcada A gente tomou a maior chuva E pronto A gente vai lembrar Para sempre Do dia Onde é a cama Do dia que eu fiz xixi Em perdiz Gente do céu Agora eu tenho que fazer o meu Mas por favor Por favor Não contem pra ninguém Segredo Segredo Tá? Beijo Eu sou aquele tipo Eu sou aquele tipo de hóspede Que dá pitaco Nas arrumações Das pessoas Então Eu cheguei aqui No cantinho Da fé de Verônica Estava uma bagunça Peguei isso Da loja dela Por minha livre Espontânea vontade Peguei este Porta guardanapo Lindinho Que tava ali Abandonado Botei os livrinhos Pequenos Arrumei a bíblia Aqui são as Coisa Água benta Arrumei o Santo Antônio É Santo Antônio Ou é? Pronto Botei os remedinhos É São Francisco Botei os remedinhos Tudo aqui Nesse negócio E deixei tudo Arrumadinho E falei pra ela Que eu quero Uma foto semanal Desse ambiente Pra saber Se ela está Mantendo organizada A gente já Taca de volta Vai andando ainda E a gente já Tá de volta Estamos aqui No aeroporto De Guarulhos Vamos fazer o check-in Mas o que eu quero Mostrar pra vocês Mesma É como a gente Viajou Na volta A gente está Voltando com bagagem Mas na vinda Nessa viagem Foi assim Só com a mochila A minha está ali na frente Espera aí Que eu vou mostrar A minha É E aí A gente Espera aí E aí E a gente Adorou viajar Com a mochila Com a mochila Não foi Não foi A gente Traviaja sim Ai gente É que foi tão bom Tão libertador Você não precisa Ficar esperando nada Você bota nas costas Não tem a preocupação De ficar cuidando De mala Não tem medo De extraviar É Não tem medo De extraviar Quando a gente chega Não tem que ficar lá Esperando aquele monte De mala E tem que ficar Com cuidado Pra ninguém Roubar Quando você para Pra fazer um lanche Alguma coisa Achei o máximo Outra coisa Que eu fiz também Que eu gostei muito E eu achei Que eu ia detestar Que eu viajei De tênis E eu falei Ai meu Deus Vai ser o Oz O negócio De viajar De tênis E vou mostrar Pra vocês Eu andando De tênis E eu adorei Não é lindo Mas Mas É confortável Quero E aí Vocês viram Pulo de um lado Pulo pro outro Gravo uma coisa ali Gravo uma coisa por lá E não tem nada Com nada Não tem um roteiro Não tem nada Mas O que eu quero saber É se eu dei risada Na minha situação Que gente Fazer xixi Na rua Não é pra todo mundo Até hoje Quando eu lembro Eu fico me acabando Na risada Mas a gente Deu tanta risada Tanto eu Isa E veram Que Eu acho que Só por isso Valeu a pena Botar esse vlog Meio doido assim Espero que vocês tenham gostado Clica aí Curtir Se você quiser Você divulga Nas suas redes sociais E se você não tem inscrito No canal ainda Se inscreve aí Pelo amor de Deus Eu tô faltando Um pouquinho Pra 40 mil Só tô dependendo De tu se inscrever Porque eu sei Que tem muita gente Que assiste E não se inscreve Tá bom? Se inscreve Que eu vou gastar Beijinho pra você E tchau E tchau E tchau